Se eu tomar uma multa por licenciamento, mas eu estou com a PPD, se eu vender o veículo e eu ainda perco a PPD, Felipe, vai lá, Gleitson, manda aí. É uma questão boa, acho que ele está pensando aí na lógica de que eu vou me livrar do veículo, o Ronaldo vai comprar e, com isso, eu me livro da responsabilidade. Só que aí, o Felipe precisa entender o seguinte, o valor da multa, de fato, ela acompanha o veículo. No que ele está vendendo o veículo, quando ele está transferindo a propriedade para o Ronaldo, o valor daquela multa vai acompanhar o veículo. Inclusive, o Ronaldo vai precisar pagar essa multa lá na frente, a não ser que o próprio Felipe tenha pago ou haja um acordo, como normalmente acontece, né, Ronaldo? Às vezes, comprador e vendedor entram em um acordo, abatem o valor proporcional, ah, quanto era a multa, sei lá, vou chutar aí. Ah, no caso de licenciamento, R$ 293,00, então vou abater aqui R$ 300,00 para o valor do veículo. O valor era R$ 22.000, tu vai me pagar R$ 21,700. Enfim, e aí o valor da multa fica resolvido, mas aí tem a pontuação, que são sete pontos no pontuário, que é a infração de natureza gravíssima, do licenciamento. Essa vai ser registrada no nome da pessoa que constava como proprietário do veículo na data do fato. Está o nome de... Pois é, imagina que a infração foi, sei lá, 10 de novembro. Eu, permissão para dirigir, 10 de novembro estou lá, registro bem que consta meu nome. Então, eu sou um infrator e eu não posso transferir essa pontuação porque eu sou proprietário, sou responsável pela infração. Então, a pontuação vem para mim. Por ser infração gravíssima, na PPD existe o risco de perda, apesar daquela discussão de que isso é uma infração meramente administrativa, não houve um risco efetivo à segurança viária, que algumas pessoas levam essa discussão pro judiciário. Mas, administrativamente falando, o fato de transferir a propriedade do veículo não vai livrar da multa, a não ser a questão do valor, enfim, como eu falei, mas a pontuação vai ser registrada no prontuário daquela pessoa que cometeu a infração na data do fato. A menos que isso seja revertido judicialmente, no âmbito administrativo, você vai perder a sua PPD, sim. E quando o Gleidson disse judicialmente, é que por não ser uma infração de trânsito, não é uma infração de condução de veículo, não oferece risco a terceiros, então, isso é questionado judicialmente. Olha lá, o cara vai perder a habilitação dele, sendo que ele não fez uma besteira no trânsito. Ele apenas deixou de cumprir com uma obrigação legal, que seria manter o veículo com licenciamento em dia. questiona-se isso na justiça e em alguns casos obtém êxito, em alguns, não só em todos, tá? Então, o judiciário é uma caixinha de surpresas, tudo pode sair lá de dentro. Agora, no âmbito administrativo, que é quando a gente está falando de DETRAN, não tenha dúvida, isso aí vai culminar, sim, na perda da sua PPD, você não vai obter a CNH, a menos que no processo administrativo você consiga extinguir essa punição. É, porque mesmo assim, apesar da autuação, no caso do Filipe, ele tem direito à defesa, ele tem direito a recurso a JAR, recurso a segunda instância, pode ser que ele consiga, nesse processo administrativo, na defesa ou nos recursos, identificar, de repente, algum problema ali na lavratura do autoinfração, um erro do agente, conseguiu arquivar o auto, aí ele escapa. Isso que você está falando é importante destacar, porque a pessoa pensa, como é que eu vou recorrer de um documento irregular? Olha, realmente, o mérito da questão, que é o motivo, você não precisa contestar, não, porque dificilmente você vai ganhar. Mas dentro de um processo administrativo, existem quesitos técnicos, que normalmente profissionais, assim como o Gleidson também exerce essa função, de defesa e recursos de condutores, eles conseguem encontrar ali, no auto de infração, erros técnicos, ou no procedimento administrativo, erros técnicos, e isso acaba invalidando o processo, independentemente de fato se o veículo estava com o licenciamento vencido ou não, por conta do erro técnico, você acaba logrando êxito nesse recurso e nessa defesa algumas vezes. Então, não deixe de procurar um profissional em relação a isso, não. E aí